A Bíblia faz uma distinção muito radical entre as pessoas no que diz respeito à condição espiritual delas e ao destino eterno das pessoas. A Bíblia fala em salvos e perdidos. A Bíblia fala em justos e ímpios. E ela faz isso de maneira extremamente radical. Tão radical que eu não estranho quando alguns amigos nossos na escola, no trabalho, na faculdade, ficam espantados com a radicalidade da mentalidade crista. De fato, a Bíblia é muito radical. Ela diz que existem pessoas que têm o estado de salvação, pessoas que estão no estado de perdição. E ela faz isso ao longo de toda a sua narrativa. Pensem, gente, nos muitos contrastes que a Bíblia estabelece. Ainda lá em Gênesis, no capítulo 5, nós temos um contraste entre os filhos de Deus e os filhos dos homens. Esse é um contraste claro que a Bíblia faz entre duas linhagens ou duas gerações que haveriam de vir. Quando Deus chama Moisés em Gênesis, Moisés não, Abraão, né? Em Gênesis capítulo 12, Ele dá uma ordem muito clara. Sai da tua casa, da tua parentela, e vai para uma terra na qual eu te mostrarei. Ele está estabelecendo uma distinção entre duas pessoas, ou dois tipos de pessoas. Quando a lei de Israel é dada no Antigo Testamento, o povo de Israel recebe uma dieta diferente dos outros povos. Vocês se lembram? Não pode comer camarão. Não pode comer carne de porco. Isso está lá no Antigo Testamento, dentre as leis que Deus deu ao povo de Israel. Minha pergunta é, o que Deus tem contra camarão? O que Deus tem contra carne de porco? Será que essas coisas são ruins em si mesmas? A resposta é, não. Mas durante o tempo da infância do seu povo, Deus queria estabelecer alguns marcos que fossem muito claros para eles, de que eles eram diferentes de outros povos. Tanto é que depois, em Atos dos Apóstolos, Deus faz descer o lençol diante de Pedro com todas as coisas que antes eram proibidas, e Ele diz, mata e come. E aí Pedro diz, como é que eu vou comer um negócio que é impuro? E aí Deus diz para ele, Pedro, como é que você considera impuro aquilo que eu purifiquei? E Ele estava mostrando para Pedro que agora, aquela fronteira que estava tão claramente estabelecida no período do Antigo Testamento, tinha de alguma forma se expandido para que pessoas de outros povos pudessem fazer parte do povo de Deus. Quando a gente chega no período do Novo Testamento, Jesus faz uma afirmação muito radical. Ele diz, quem comigo não a junta, espalha. Jesus Cristo diz isso muito claramente. E gente, a própria morte de Jesus Cristo, o evento da morte de Jesus, ele foi desenhado de modo que esta distinção entre a humanidade fosse visivelmente manifesta. Do lado da cruz de Jesus Cristo, tinha dois personagens. Um personagem que zombava de Jesus Cristo, zombava dele dizendo, Senhor, não é Deus? Desce dessa cruz e salva a gente também. E um outro personagem que chamava a atenção desse, dizendo, você está percebendo o que você está dizendo? Nós estamos aqui por causa dos nossos pecados, mas esse homem não fez mal nenhum. Quem são esses dois personagens? Eles são tipos, eles são ilustrações dessas duas humanidades paralelas que existem quanto ao estado espiritual das pessoas. A Bíblia estabelece essa distinção muito radical. De modo que eu preciso dizer alguma coisa para você muito séria nessa noite, como profeta de Deus. Se você é daqueles que acha que todo mundo vai se dar bem no final, eu quero que você saiba que a Bíblia não autoriza você a pensar isso. A Bíblia não autoriza você a aguardar por isso. Sabe essa história de que não interessa o que eu faça, como eu viva, não interessa quem eu seja. No final, Deus é amor e Ele vai receber todo mundo. Talvez esse discurso seja um discurso aceitável, gostoso, para boa parte das pessoas do nosso tempo e da nossa cultura. Mas eu quero dizer a você que se você leva a Bíblia a sério, a Bíblia não autoriza você a pensar dessa maneira. Porque ela estabelece uma distinção muito clara entre justos e ímpios, salvos e perdidos. Mas essa não é a única distinção que a Bíblia estabelece. Não é apenas uma distinção que ela estabelece quanto ao destino eterno. Mas a Bíblia também estabelece uma distinção entre dois estilos de vida. Entre dois modos de viver. Um que ela chama de sabedoria e outro que ela chama de estutícia, tolice ou loucura. Esse é um outro contraste que a Bíblia estabelece. Existem os sábios e existem os tolos. Existem os inteligentes e existem aqueles que são carentes de inteligência. Talvez a maior ilustração disso na Bíblia esteja no finalzinho do Sermão do Monte pregado por Jesus Cristo quando ele estabelece um contraste entre dois homens. Vocês se lembram quais são esses homens? Um que ouve as palavras dele e pratica e outro que não as pratica ou ouve e não as pratica. E ele compara esses dois homens a um homem prudente, sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha e um outro homem tolo, que construiu a sua casa sobre a areia. É Jesus estabelecendo esse contraste entre dois modos de vida diferentes. E por que eu estou mencionando isso aqui para vocês? Porque a última palavra do versículo que eu quero que vocês entendam tem a ver com esse estilo de vida. Moisés ora ao Senhor no Salmo 90, dizendo Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. No final das contas, o que é que Moisés deseja que Deus dê a ele? Esse Salmo foi escrito por Moisés, é uma oração de Moisés. O que é que ele deseja que Deus lhe dê? Ele deseja que Deus lhe dê sabedoria. Algumas pessoas às vezes perguntam, o que é sabedoria? E eu tenho definido a sabedoria como a perícia na arte de viver. Sabedoria é diferente de conhecimento, ok? Conhecimento é o acúmulo de informações na memória. É alguma coisa que a gente adquire sentado no banco da escola. Mas conhecimento é diferente de sabedoria. Sabedoria é a capacidade de agir de maneira adequada no mundo. De maneira a evitar problema para si mesmo. Tem gente que tem muito conhecimento, mas tem pouquíssima sabedoria. Gente com quem você conversa, ele sabe dar notícia de todas as coisas que acontecem no mundo. Ele é muito hábil em fazer contas de matemática, tem muitas informações de história, fala três, quatro, cinco idiomas, mas você olha para a vida do indivíduo, a vida dele é um fracasso. Ele não conseguiu se dar bem no casamento, não conseguiu criar bem os seus filhos, não conseguiu ter muitos amigos na vida. Ele tem muito conhecimento, mas ele tem pouca sabedoria. E eu conheço muita gente ao longo do meu ministério pastoral que tem pouquíssimo conhecimento. Gente que é semi-analfabeta. Quase não sabe falar bem a sua própria língua materna, mas que tem muita sabedoria. Gente para a qual você olha e diz, ele se deu tão bem no casamento, ele criou tão bem os seus filhos, ele tem um círculo grande de amigos, Todo mundo gosta dessa pessoa. Veja como ele, de certa forma, conseguiu conduzir a sua vida de modo a evitar muitos problemas para si mesmo. Essa é uma pessoa a quem Deus deu sabedoria, porque sabedoria é uma dádiva de Deus.